Fala rapazes, aqui é Oxum trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, trazendo uma gameplay diferente hein Uma gameplay de Fortnite Uma partida que foi retirada das lives Que rolam todo dia aqui no canal Jogando com meus amigos, jogando Gungame E jogando no mapa Nuketown no Fortnite né É o Call of Duty no Fortnite Não tem jeito, a gente não larga isso em jogo né rapaziada E é isso mano, espero que vocês curtam E se inscreve no canal, deixa o like E a gente vai crescendo o canal aí aos poucos Tamo junto, valeu rapaziada Não balde não Um já tomou aqui né O que é isso, meu tá bugado ainda Toma você também Meu bugou, travou tudo Toma você também Caralho, o que é isso aqui? Caralho, o que é isso aqui? Caralho, papai eu me achou no Yuri hein Uau, que essa pistadeira aqui vai ser foda É, que caralho, vem aqui Caralho, o que é isso? Arrebentou aqui Ahhhh Estou acreditando correndo do outro lado Não pode, velho Morreu Isso aqui não tem deck né Não escorrega Não escorrega Não tem não, não tem não Ah, estou carregando Ah, a question Não pode não Não, não manhã Sai primeiro já, me passou vagabundo Ué, zeta essa porra aí, eu tenho a pistola Posso pegar alguém na merda Toma Toma Fala Ah, qual é cara, me pegaram na maldade aqui nas costas Trairai Não te daria Filho Ai, ai, ai Filho Filho Se de latiria É Silvio O que a gente é conseguido? Que isso Fª XV A FIN fren συν Opa Filho Pergou Chega Oú Desce O que é que é isso? E olha Que isso no Que é isso? Vc Mano, olha a arma que eu chintar, na moral, eu chintar totalmente a par da nossa... A par da sociedade. O moleque tá de hack, garoto. Sou eu e eu, mas eu tô parando de maneira que eu... Isso, gente! Ah, roubaram a meu... Aí está! Como aí? Por isso, gente! Por isso, gente! Ah... Ah, me paparam! Porra, ele me papou, gente! Me papou! Vem cá! Vem cá, Yuri! Vem cá, Yuri! Vem cá, Yuri! Chega aí, Yuri! Caralho, eu só paguei! Eu tô volto, cara! Por favor, chega aí! Aí, me inspira aquele maçã! Que isso, mano? Ah, cara! Eu mato dois! O chão, mano! Ah, cara! Eu mato dois! Chovei! Ah! Cara, ele papou! Cira da puta! Ai, isso é muito grosso, moleque! Eu cheguei! Ai! Chegaram aqui! Chegaram aqui! Chegaram aqui! Chegaram aqui! Caralho! Que snipe sem querer, moleque! Rola! Caralho! Me paparam! Me paparam aqui! Me paparam aqui, rapaziada! Caralho! 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 Toma o Brau, então! Toma o Brau você também! Te deixei na merda, tá? Brau! Pode dizer que eu levei os três, tá? E dá pra pôr aqui ainda! Caralho! 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 Eu sei que cê ganhou a câmera de lá! Caralho! 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 Agora tô com a pior arma do planeta Terra! Pô, três tirinhos e o Bob me matou Ai, mano Três tirinhos Três tirinhos pra fora, tem que dar headshot Caralho, matou no ar, viada São quantas armas Porra É porque essa daqui eu não vou sair nunca mais Caralho, me puxaram com o hook do Spartan Daqui não sai mais não Ai, ai, fulhou Tu vai sair quando geração Ai, caralho Você vai te ver, velho Morrer Muito perto de sniper é uma peca Só deixei, meu Opa, opa, opa Ah, tá bom Calma aí, cara Calma aí, cara Cara, caralho Caralho Caralho, essa gran fight foi um show de horror, Yuri Para de correr, velho Outro cara, mano Não pode não, peguei Deu muito Eu digo, Yuri Que isso, cara Calma Chega do trabalho seguratório Vou te pegar uma porrada Vá lá, mano Alá, mano Não pode Tem um arco e frecha Gosto de Ai, tem É o ginato É o ginato É o ginato Vagabundo Já tô aqui em cima Vamo matar o x geral 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 Cadê ele? Descente Os caras vão querer me ter lá, mano Claro É pra lá, Vi Duelo, duelo Duelo, xaolim Ai Não, caralho Eu ia papar Eu sabia que eu ia ser Porque não pode Porque não pode, não tá bom